salve galera beleza estamos aí de novo pra tá fazendo mais uma viagem desta vez estamos aqui com esse belo comil é um 365 mercedes estamos com a empresa helios e a gente vai tá fazendo aí uma linha e aqui pelo mapa vilarejo linha 903 então esse ônibus é que editado aí pelo nosso amigo edson ônibus free pra gente jogar vou tá deixando o link na descrição do vídeo pra você está baixando jogando também beleza ônibus legal sensacional ônibus mesmo botar abrindo aqui para a galera já tá subindo aí no busão olá 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 beleza vou ligar aqui o ar condicionado um ônibus bacanizado mesmo galera top show de bola o busão ligar aqui a luz de dentro aqui tem um fregobar banheirinho do lado top show de bola mesmo o busão e já quero já também mandar um abraço a todos os inscritos do canal se você não é inscrito nosso canal se inscreva deixa aquele like deixa seus comentários aí no vídeo que é muito importante para o canal beleza ônibus sensacional a gente vai tá fazendo essa viagem com esse belo ônibus aqui é o horário da saída aí vai ser às 16 e 22 faltando aí dois minutos a gente vai tá saindo a gente tá fazendo essa linha beleza se continuar frio assim vamos acabar congelando isso aí eu vou dar partida aqui no ônibus já vamos tá saindo aí já tá no horário vamos ver o horário novamente para a gente sair certo já sai vamos sair já tá na hora deixa aqui show de bola vamos lá vamos tão saindo aí fazendo a nossa linha aí pela linha 903 pelo mapa vilarejo a gente vem aqui a gente bom a gente a gente quem segunda e e Vamos lá. Vamos lá. Vamos seguindo a nossa viagem. Já desejando a todos vocês uma boa viagem e simbora. Vamos lá. 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 Vamos lá.